30 anos de roteiro 30 anos de roteiro 30 anos de roteiro Quer pra aqui? Sim Onde está a espalda? Fico só com um arranho rei Já não foi bom? A minha filhinha anda para trás agora Que grande estilo! Eu subi desde bem Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí